O debate de hoje é paradigmático daquilo que tem sido a ação do Chega aqui nesta Câmara. Promover discórdia, fazer declarações cada vez mais provocatórias, berrar muito e fazer pouco. O deputado André Ventura, sempre naquele seu estilo muito teatral, fez um apelo a que as forças de segurança se concentrassem hoje à porta da Assembleia e também aqui dentro, certamente com o intuito de pressionar as deputadas e os deputados desta Câmara. Fê-lo também recorrendo a um gesto conotado com a extrema-direita global e com aquilo que é um grupo inorgânico representante de forças de segurança. Temos, portanto, um partido que se tenta imiscuir nas negociações em curso e que tenta ocupar aquilo que é por direito o lugar das associações da guarda, dos sindicatos das forças de polícia e, portanto, ocupar o seu lugar que é por direito e não aquilo que deve ser o lugar dos partidos, que é ouvi-los e é apoiá-los nas suas negociações. Por isso vos digo, olhos nos olhos, não contem com o livre para esta mascarada. Mas nada disto, na verdade, é muito novo, nada disto é muito novo porque continua por descobrir uma única pessoa que em Portugal tenha alguma vez beneficiado do que quer que seja por iniciativa do Chega. Uma única pessoa continua por ser descoberta. Mas vamos ao que interessa porque o tema hoje é efetivamente importante e a posição do livre não poderia ser mais clara. É essencial dignificar as forças de segurança, dar-lhes boas condições de trabalho e garantir que estas são uma ferramenta de promoção de uma sociedade plural e onde todos são tratados por igual. E é por isso que defendemos o suplemento de missão e que este exista para todas as forças de segurança e que tenha, sim, um valor digno. E em paralelo com este suplemento deve também acontecer uma reflexão alargada que leva à simplificação do regime de suplementos, incorporando valores que já são atribuídos por esta via nas remunerações base. É que esta simplificação, estamos convencidos, será certamente benéfica para todos. E é também importante dar condições dignas de trabalho a todos os elementos das forças de segurança e isso passa pelo investimento nas esquadras e postos territoriais, na melhoria das condições de atendimento aos cidadãos e criando um novo sistema de gestão de frotas e garantindo a maior operacionalidade dos veículos. Pensar as forças de segurança tem também de ser pensar no papel das forças de segurança no nosso país. E para isso, o livre e para o livre, as forças de segurança devem ser, antes de tudo mais, forças de proximidade, conhecedoras do terreno e de quem nele vive, respeitadoras da diversidade. Devemos, portanto, fornecer formação inicial e ao longo de toda a carreira a todos os elementos das forças e serviços de segurança que garantam o cumprimento dos direitos humanos e o conhecimento das diferentes realidades que têm pela frente. Só com estas condições conseguiremos garantir dignidade para as forças de segurança e que estas servem, efetivamente, todas e todos os que vivem no nosso país. Muito obrigado.